E no coração da sexta geração do novo Mustang, tem a terceira geração desse coração que pulsa, que bate os 466 cavalos de potência, que é o motor, e ele vem do Canadá, mas tinha que ter uma pitada brasileira, e essa pitada brasileira, quem vai explicar o porquê dessa pitada brasileira, que conseguiu jogar nele 6 cavalos a mais de potência do que o original americano, é o Volker, que é o diretor de engenharia de powertrain, como vai Volker, como é que vocês conseguiram essa proeza de colocar essa pitada brasileira no motor do nosso Mustang? Puxa, você falou muito bem, a gente deu uma apimentadinha nele aqui, fizemos esse projeto completo, não somente trazendo o veículo para cá, mas a gente precisava botar a mão um pouco, motor muito bom, mas em comparação com os Estados Unidos e a Europa, o nosso combustível, é um combustível particular, aí nesse sentido, álcool não faz mal, não? Temos o álcool lá dentro do nosso combustível, apesar do fato que o motor não é flex, ele é 30, esse álcool, esse teor de álcool já é suficiente para arrancar dele um pouco mais potência, você falou certinho, 466 cavalos aos 7 mil rotações por minuto, ou seja, 6 pones a mais do que temos no mesmo motor nos Estados Unidos, realmente, consequência de um trabalho de refinação e adaptação para o nosso mercado, para o nosso combustível. Em Camastari, a gente tem o centro da engenharia, certo? Porém, temos aqui em Tatuí, no interior do estado de São Paulo, temos o campo de prova. Como você está fazendo um projeto disso, você está precisando fazer um monte de coisas, Então, a gente testou, a gente andou em torno de 49 mil quilômetros com o carro nas pistas de Tatuí e nas ruas variadas do país. Fizemos, então, com isso a calibração, fizemos a homologação, fizemos os testes de emissões, fizemos os testes de ruído. O coração bate muito forte, o ronco é bastante legal, ele me arrepia ainda hoje. Porém, ele claramente precisa cair dentro das normas brasileiras, que são mais restringentes do que as normas dos Estados Unidos. Então, a gente precisava realmente aqui também fazer um trabalho em equipe e levar ele a atender a essa norma, a essa legislação. A gente embarcou nele bastante tecnologia de ponta. Temos uma renovada aqui da engenharia, válvulas de admissão e escape, aumentamos o diâmetro. Isso em conjunto com os dutos melhorados no perfil, dutos de admissão e de escape dentro do cabeçote do motor, em conjunto com uma refinada no coletor de admissão, nos deu uma eficiência de mais 4% na eficiência de troca de gases. Ou seja, o motor que já estava respirando muito bem, agora está muito mais forte e respirando muito melhor ainda. Não paramos por aqui, se você está olhando. A gente botou também, em vez de uma camisa cilíndrica que apoia o pistão, a gente usa agora uma camisa aplicada em plasma no cilíndro, direto. Então, uma pulverização térmica de um plasma de uma liga de aço, que a gente aplica direto no cilíndro de alumínio para esforçá-lo. Com isso, a gente conseguiu ganhar um pouco mais de espaço. Desfazendo da camisa convencional, a gente ganhou esse processo até patenteado pela Ford, a gente ganhou um pouco mais de espaço, cresceu o pistão em 0,8 milímetros no diâmetro. Com isso, o motor subiu a cilindrada. Você se lembra, o motor da segunda geração tinha quantos litros? 4,96 litros. Agora são 5,04 litros de cilindrada. Então, ganhou também um pouco mais de vida e potência como isso. Mas, Volker, você falou em patentear. Também está patenteado o câmbio de 10 marchas? Sim, o câmbio de 10 marchas, a gente combinou com esse motor, câmbio de 10 marchas, câmbio automático com conversor de torque. Porém, dentro desse nosso novo desenvolvimento da Ford, essa caixa embarca 20 patentes. 20 patentes somente dentro da caixa de transmissão automática. Como você agora tem as 10 marchas, você consegue fazer um escalonamento muito mais aprimorado. Você consegue ficar muito mais perto do ponto de ótimo funcionamento do motor em cada marcha. Então, você não tem mais aquelas mudanças. Aqueles chutes. Aqueles chutes, exatamente. Quando você tem uma caixa de 6 marchas, você dá uma acelerada, ela troca a marcha, aí você volta a retomada. Aqui, o escalonamento é tão fino e tão perfeito, tão próximo um a outro, que você tem aquele empurrão constante. Parece que você não, parece que não tira esse empurrão nas suas costas. É muito legal. Além disso, a gente refinou claramente todo o sistema de atuação de troca de marchas, que também tem patente. Um deles é o Cidas, que a gente entregou várias componentes para tirar folga, para ficar mais rápido na troca de marcha, para ficar melhor no controle da pressão acima das embreagens. Com isso, você consegue mudar, não somente a marcha mais rápida, mas também mais suave. Se você olha, tem o pedal shift, tem esse comando no pedal, até você trocar a marcha, demora 0,5 segundos. Um tempo absurdamente rápido. Tenta fazer isso com a mão. Boca, agora para a gente encerrar. Vocês preparam isso, botam 466 cavalos de potência, mas limitaram em 250 quilômetros? Por que isso? É uma questão, obviamente, de segurança e de ética, certo? A gente quer deixar o carro esportivo, mas a gente quer deixar o carro também na mão do cliente. E tem que ficar seguro. Esse brinquedo aqui com 466 cavalos, um torque com 565 Nm, é um absurdo. Você vai evidenciar isso na pista. Ele te empurra, ele te rastreia. Se você bota isso no dia a dia, nas nossas pistas, se você não tem certas limitações, aí acho que você tem que usar o bom centro. Cria um certo receio. Bom, então agora a história é o seguinte, eu vou para a pista, porque ele chega a 250 quilômetros por hora na sétima marcha e de 0 a 100 em 4,3 segundos. Eu vou testar, tá bom, Volker? Vai lá, devita-se. Na volta eu digo se é verdade ou não, tá? Beleza, combinado. Então pronto, vou para Interlagos agora para a pista, tá bom? Eu vou testar, tá bom? Eu vou testar, tá bom? Eu vou testar. Eu vou testar. Eu vou testar. Legenda Adriana Zanotto